Oi! Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre uma trilogia de livros que eu tenho surtado demais nas redes sociais Se você me acompanha pelo Twitter, pelo Instagram Eu finalmente terminei de ler toda a série, né? São três livros bem grandinhos E eu vim compartilhar minha experiência com vocês, eu vim conversar com você Que muitos de vocês têm interesse, estavam pedindo que eu fizesse um vídeo sobre essa trilogia E como diz o título desse vídeo, esses livros são do... Que é a trilogia Quase Noite, que é composta por Nevernight God's Grave, o segundo livro, e o terceiro é Dark Dawn Todos eles escritos pelo... esqueci o nome, J. Kristoff Eu vou falar sobre cada um específico, sem dar spoiler sobre nenhum livro da série, tá? Podem ficar tranquilos, esse vídeo é safe se você não leu nenhum dos livros ainda, tá? Mas eu já adianto pra vocês, gente, que isso aqui vale muito a pena É uma das melhores trilogias de fantasia que eu já li na minha vida É realmente incrível e espetacular Começando então pelo básico, né? O que que fala a trilogia Quase Noite, na verdade, é o nome da série Não é Nevernight Nevernight é só o primeiro livro Ele vai contar sobre a Mia Corvere E a Mia, ela... no começo da história a gente vê que o pai dela tá sendo enforcado por traição Ele traiu o consulado ali da cidade porque ele tava tentando fazer do amigo dele o novo rei Só que eles foram descobertos e tal e foram enforcados, né? Então a Mia, no começo da história, ela perde esse pai E daí a mãe dela também é levada junto com o irmãozinho pequeno dela Que tá só nos primeiros anos ali de idade E a Mia fica, claro, putíssima com isso e ela quer se vingar Ela quer matar todo mundo Ela quer ir atrás de cada um, dentro desse consulado ali e tirar a vida um por um Só que pra isso a Mia vai ingressar numa escola pra assassinos E ela vai aprender, né? As artes do assassinato E junto de tudo isso, a Mia também, ela é uma sombria Ou seja, ela tem o poder de controlar as sombras Cês tão vendo aqui, ó Ela também tem um gatinho feito de sombras Que acompanha ela pra lá e pra cá Que é o senhor simpático E daí essa questão dos poderes, né? Dela conseguir mexer com as sombras e manipular Ela consegue, tipo, segurar as pessoas no chão através da sombra delas Isso a gente vai ver se desenvolvendo muito mais ao longo da trilogia O foco do primeiro é realmente ela aprender nessas artes do assassinato Dentro dessa escola Falo pra vocês que isso aqui é só, assim, um pitaquinho gostinho Do que vai acontecer pra frente na trilogia Eu acho que esse primeiro livro não representa toda a magnitude que é essa trilogia Essa sinopse que eu falei pra vocês é o básico do básico Mas vai se expandir, vai ter, tipo, subtramas E vai ter coisas tão mais complexas por trás disso Que você nem espera quando você começa a ler a trilogia da Quase Noite Mas vamos começar, então No geral, duas coisas se destacam pra mim nesses livros Primeiro é o universo e segundo é a escrita O universo é incrível, é criativo, é diferente de tudo que eu já li Deu aquele ânimo, aquela coisa gostosa, assim, de ler uma fantasia É uma fantasia adulta, tá? Não é jovem adulto porque ele tem um pouquinho mais da linguagem ali Ele tem cenas explícitas, ele tem... Enfim, adulto, beleza? E esse segundo ponto é a escrita porque é uma escrita irreverente Ela é gráfica, ela é suja, entre aspas, assim Então, tipo, o autor, ele não vai ter papas na língua Ele vai xingar, ele vai falar um monte de palavrão ao longo da série inteira Ele vai ter cenas de sexo, por exemplo, que duram quatro páginas Ele vai falar que o fulano morreu e as tripas caíram pra fora E enquanto ele tava morrendo ele se cagou inteiro nas calças, sabe? Ele não vai poupar as palavras Isso é muito bacana porque ele torna a história um pouquinho mais realista, sabe? Não fica cheio daqueles frufruzinhos, aquelas florzinhas Ao redor das coisas fantásticas, sabe? Ele é um negócio mais sombrio mesmo pra seguir com essa vibe que a história tem Todo esse elemento mágico de controlar as sombras Tipo assim, eu cheguei num ponto de desejar que a partir de agora Todos os livros de fantasia que eu leio, eu quero que tenha o poder das sombras Outra coisa muito legal, por exemplo, é que tem a magia de sangue Então tem uma personagem aqui que é a Marielle Ela tem a habilidade de moldar as pessoas, né? Se a pessoa tem um ferimento, ela consegue fechar esse ferimento Ou até se a pessoa é feia, ela consegue deixar essa pessoa bonita Só que tudo isso tem um preço A cada vez que ela mexe em alguma pessoa, na estrutura física da pessoa Ela fica mais deformada Então, sabe? São coisinhas aqui e ali que você fica, tipo, babando, assim Por causa desse universo que o autor criou Então vocês podem ver que tem bastante informação É um universo bem complexo E o que pode assustar um pouquinho logo de início É algo que eu senti da primeira vez que eu li Eu senti da segunda vez que eu li E eu vi outras pessoas, a gente fez leitura conjunta disso aqui Nosso grupinho de apoiadores, né? E assim, a maioria, se não for 100% das pessoas Tiveram um pouquinho de dificuldade no começo Então ele é um livro que ele não vai engatar logo de cara Eu digo até pra vocês que é especificamente lá no capítulo 7 Que é quando a Mia finalmente chega nessa escola de assassinos E começa a andar Então tenha um pouquinho de paciência nesse começo Ele é um pouquinho devagar mesmo Ele é bem introdutório Ele é até um pouco confuso Ele alterna bastante entre passado e presente Daí você não entende nada que tá acontecendo ali Mas vai com fé que o negócio Ele acontece, ele fica muito bom E toda essa questão da escola de assassinos Então, né? Todo esse assunto de assassinato Ele é tratado nesse universo, nesse livro aqui Como meio que um negócio religioso, assim Ritualístico, né? Então eles têm a deusa deles Então toda vez que eles matam alguém Eles oferecem essa pessoa morta pra Nia A deusa da noite Ou a falsa, eu não lembro São tantos deuses desse livro que eu fico um pouco perdido ainda Eu acho que é o que você precisa saber sobre Nevernight É uma leitura que flui demais Eu li esses três livros, gente Eu acho que em uma semana e meia Foi muito rápido É uma leitura que dá pra você voar Eu não sei Ele tem uma coisa na escrita dele Uma mágica que você simplesmente entra E você não quer sair mais Enquanto você não terminar O livro tem bastante nota de rodapé Mas eu confesso pra vocês que eu pulei Chega uma hora que bateu a preguiça Sabe? As notas de rodapé Elas têm informação a mais sobre o universo Não é nada que, tipo, vai afetar a história Se você não ler, sabe? Nevernight, então É uma introdução incrível Ele, assim Foi um livro muito bom E ainda assim Foi o pior da série pra mim Porque daí Eu conheci E eu li God's Grave E eu falei Gente, não tinha como ficar melhor E o negócio ficou E The Dark Doll Ficou melhor ainda Mas vamos falar sobre God's Grave Eu não vou contar, né A sinopse A partir de onde parte Isso aqui Porque eu vou dar spoiler pra vocês Mas aqui em God's Grave Você já começa Berrando Aqui o autor Ele pegou uma estratégia Que eu achei muito bacana Ele foi Ele contou, tipo Como se a história já estivesse lá na frente Aí você começa o livro meio perdido Tipo Já avançou bastante, sabe? O que que tá acontecendo com a Mia Com a protagonista Onde a gente tá? E daí Ele volta a alternar Assim como no Nevernight A primeira parte desse livro É alternada entre passado e presente Então O presente Conta a Mia no futuro E o passado Conta O que aconteceu com a Mia No final de Nevernight Pra gente chegar Nesse futuro Nesse presente do livro Eu não consigo explicar direito Fica meio confuso assim De falar Mas você É de boa De entender Enquanto você tá lendo E eu achei essa técnica Essa ideia do autor Gente Cada livro dessa trilogia Ele tem uma técnica diferente Ele coloca um estilinho Um negócio ali Você fica simplesmente surtando Porque é muito inteligente É muito sagaz Assim A forma como ele escolheu Contar essa história Eu acho que assim O J. Christophe pra mim É meta de autor Que eu quero ser um dia Se eu for escrever um livro Assim Eu li essa trilogia Desejando que eu tivesse escrito ela Porque ele é muito inteligente Aqui em God's Grave Vai sair um pouquinho Dessa coisa da escola de assassinato A gente vai expandir um pouquinho O universo Vai expandir um pouquinho O que a Mia sabe Sobre as verdades ali E também O que tá acontecendo com ela É toda uma nova jornada Que você vai se enfiar ali Você também vai ficar Preocupado por ela Você vai se apaixonar A gente tem novos personagens Também Eu amei a storyline De cada um Tudo que acontece nesse livro Gente Esse livro não para Tem sempre alguma coisa acontecendo E todas as coisas que acontecem Eu estava lívido Eu estava muito querendo saber E não conseguia parar E estava interessado Foi realmente sensacional A experiência de leitura disso daqui Esses personagens novos Eles conquistaram o meu coração A maioria deles Vai para o terceiro livro também Dá aquela dorzinha Quando você termina Porque bate uma saudade São personagens Que se tornaram muito queridos O livro também é um pouquinho De autodescoberta da personagem Então a gente vai ver Um pouquinho mais do passado dela A relação dela com os pais Algumas verdades Sobre os pais dela também Que vão abalar um pouquinho Do mundo Da Mia O que ela é O que ela sabe Os valores dela Então tudo isso vai estar em xeque ali E a gente vai ver como isso Interfere ou não Na jornada dela Tudo isso traz uma Tridimensionalidade Para a história Que é Ai uma delícia É uma coisa que a gente não dá O devido valor Pelo menos eu não vejo Muitas pessoas falar São as ambientações Que o autor criou nesse livro Gente São todas muito interessantes Tipo aqui Chega um momento Que a gente vai ver Um local chamado Jardim Suspensos Aí você imagina aquele negócio Meio tipo Cachoeiras E flores E plantas E aqueles jardins magníficos Na verdade Você chega lá E é uma cidade Toda feita de pedra vermelha Horrorosa E os jardins Na verdade São jaulas Cheio de humanos Presos E ossos secos Sabe Ele faz umas sacadas Assim muito legal Sabe Quando chegou nesse negócio Do jardim suspenso Gente Eu já estava convencido De que esse autor Que eu acho que é Um dos melhores autores Que eu já li na minha vida A forma como o Jay escreve A forma como ele pinta tudo Eu fiquei realmente Nossa De cara Eu dei pra Nevernight Quatro estrelas E favoritado Na época que eu li Agora Quando eu reli Foi a mesma nota A mesma coisa E em God's Grave Eu dei quatro estrelas E meia Porque a segunda parte Do livro Eu achei ela um pouquinho Enrolada Um pouquinho repetitiva Um pouquinho tipo Beleza Vamos logo Tô com pressa Mas não deixa de ser interessante Só é um tiquinho repetitivo mesmo Uma coisa que começa A sobressair aqui Nesse segundo volume É a bissexualidade da Mia Então a gente vai ver Um negócio Se desenvolver um pouquinho Mais ali Um romance Um negócio A partir de God's Grave God's Grave Dark Down Gente É quase um livro Porno Tem assim Várias cenas De vez em quando O Jay coloca ali E cenas longas De né Romance De umas coisinhas Acontecendo ali É lérbico Então Bem interessante Essa representatividade Que ele colocou na história Foi super natural também Agora vamos falar sobre Como esse livro Quase me deu um derrame No caso Chega no final Dessa história Eu acho que eu nunca Senti isso na minha vida Tanta adrenalina Tanta coisa Um sentimento tão forte Pela história De enfim Vai chegando no final Nessa trajeta final Que eu falo assim Tipo os últimos Uns 30% do livro Tá Não é as últimas páginas Onde a história Tá encaminhando Pro encerramento Pro grande plot twist Do final Tal Sempre espera Que vai acontecer Umas merda ali E daí aconteceu Uma coisa Que eu fiquei tão abismado Que eu fiquei tão tipo Não é possível Que o autor fez isso Isso quebra Tudo que ele colocou Na mesa até agora Não tem nada a ver Com a personagem Não tem nada a ver Essa atitude dela Nada a ver com nada Eu não acredito Que isso tá acontecendo E eu fiquei putíssimo Fiquei revoltado Eu tipo passei a ler o livro Por leitura dinâmica Eu tava realmente Perdendo muito interesse Eu tava quase cancelando E abandonando a série Dando duas estrelas Eu fiquei Vocês não tenham só Fiquei muito nervoso Mesmo com o que acontece aqui Quanto mais você sobe Maior a queda E eu levei uma patada Um tapa assim Um chute tão grande Na cara Ele pegou todos os sentimentos E ele fez os sentimentos Tipo voltarem Minha fuça mesmo Assim Foi uma reviravolta Um negócio tão grande Que eu fiquei tipo Pulando em cima do sofá E quando eu tô lendo Acho que esse God's Grave Foi a apoteose De ler um livro Pulando no sofá A forma como ele escreveu Essas cenas finais do livro É simplesmente genial Sério Não é possível E o God's Grave Ele termina de um jeito assim Que quem leu isso aqui Tava esperando por Dark Dawn Esperou meses pra ler Dark Dawn Eu não sei gente Como vocês aguentaram Porque eu tive que imediatamente Pegar o terceiro livro Então vamos falar um pouquinho Sobre ele É a encerramento da quase noite Aqui ele começa exatamente Onde o segundo livro parou E aqui gente A situação Ela tá assim Rebosteada Tá tudo dando errado Você não sabe como as coisas Vão se resolver Tá uma merda Parece que não tem solução pra nada E eu amo quando a gente chega Nessa altura nas histórias Porque você fica Você fica muito desesperado Pra saber o que vai acontecer No terceiro É quando a gente finalmente chega No núcleo da trilogia No que significa tudo Quem é Mia O que tem a ver com o poder dela A cidade A mitologia As figuras de poder Ali do livro Tudo vai se conectar A gente vai chegar realmente No miolinho ali da história São colocados vários questionamentos aqui Que a gente vai ter isso respondido As respostas são top As pessoas ao redor também Sabe Você foi se afeiçoando a elas E cada um teve um papelzinho na história E você termina assim Com o orgulho de cada personagem Eu não sei nem mal o que dizer Se eu fosse iludir Ele tem cada reviravolta Cada coisa que acontece aqui E assim Fiquei hiperventilando Meu, vocês não entendem O quão é bem planejado Esse livro aqui O quão tudo que acontece Foi pensado Desde lá do primeiro livro Não tem nada a ver Do que você espera Aqui em God's Grave Não tem nada a ver Do que você espera Quando você começa a ler Nevernight Todos os livros Os três Sem dúvida São uma experiência Por si só Cada livro É uma coisa diferente É uma sensação diferente Que você tem É uma forma que o autor Apresenta os fatos A forma como ele escreve Muda um pouquinho Pra cada livro Você vê que Ao mesmo tempo O autor Ele vai crescendo Ele vai evoluindo Você insere isso aqui Sem brincadeira Depois que eu terminei Que eu parei pra pensar Que eu vi todas as coisas Que ele fez Tem algumas respostas Algumas coisas Que ele inventa Que você fala Não é possível Que isso saiu da cabeça De uma pessoa Como que ele conseguiu Inventar isso? É assim É muito criativo mesmo É muito legal A forma como ele faz E acho que eu já falei Bastante Acho que eu já convenci vocês Se eu não convenci Pelas redes sociais Agora através desse vídeo Eu espero que vocês Dêem uma chance Pra Nevernight God's Grave Dark Dawn Os dois primeiros livros Eu não tenho certeza Tá gente? A qualquer momento Isso pode mudar Mas até então Até a gravação desse vídeo Os e-books de Nevernight E God's Grave Eles estão bem mais baratos Acho que estão Nove, oito reais cada um Então se você gosta de ler No Kindle Você tem seu leitor digital aí Aproveita e pega o e-book Desses dois primeiros aqui Que vocês não vão se arrepender Se você também Por um acaso Leu o primeiro livro da série E tá meio Em cima do muro aí Se continua ou não continua Vai pela minha palavra Que o negócio Pega fogo O negócio fica muito bom Eu acho que nada de ruim Pra falar Só coisas boas Só elogios Mas enfim Se você já leu Já teve experiência com esses livros Deixa aqui nos comentários O que você achou Se você for comentar Alguma parte específica Com spoiler Avisa antes do seu comentário Tá? Pula uns Dá uns enter ali Pra pular umas linhas Coloque spoiler E daí a gente pode conversar também Se vocês tiverem afim De discutir um pouquinho Sobre essa trilogia Que eu vou adorar Porque eu poderia ficar falando Da trilogia quase de noite Até Até o sol Mas por enquanto é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês não me seguem Nas redes sociais ainda Os links estão aqui na descrição Muito obrigada A todos os apoiadores Desse canal lá no Catarse Os amorzinhos do meu coração Obrigado pela força Que vocês dão Pra isso aqui continuar existindo Eu consegui Continuar tendo O meu canal Como o meu trabalho Vocês Nossa força que vocês dão Sério Não tem palavras pra agradecer Então se você quer fazer parte Do nosso grupo de apoiadores Você pode mensalmente Ajudar com um valor simbólico Mas você também recebe Recompensas muito bacanas De volta Beleza? Vou deixar o linkzinho do Catarse Aqui embaixo pra vocês Mas você também pode apoiar esse canal Se inscrevendo nele Se você ainda não é inscrito Clica no botãozinho Seja muito bem-vindo Por enquanto eu vou ficando por aqui Mas a gente se vê no próximo vídeo Grande beijo pra vocês E tchau